No Rio de Janeiro até o Aeroporto Internacional de Natal são aproximadamente 3 horas de voo. Tem uma parada no aeroporto de Viracopos, em Campinas, antes de chegar ao nosso destino. Dali fomos direto para a locadora pegar um carro e seguir para o hotel. Se você não sabe onde se hospedar em Natal, eu vou te ajudar. Eu estou no Coral Plaza, que é um aparte hotel com mais de 100 apartamentos, com estrutura completa. Aqui a gente tem cozinha equipada, com frigobar, fogão, armário. Para as crianças tem uma área kids de lazer, essa piscina incrível, de frente para o bar da Praia de Ponta Negra, que é um dos principais pontos turísticos de Natal. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, a capital Potiguar é a oitava cidade em número de estabelecimentos de hospedagem no Brasil. Escolher bem a localização faz toda a diferença na hora de decidir onde se hospedar. Tem essa bancada, dá até para trabalhar. As crianças ficam nessa parte aqui, tem duas camas, tem ainda essa poltrona. E a gente tem esse quarto aqui que é bem amplo também, todo decorado. Aqui tem armário também, TV, espelhão, do jeito que a gente gosta. E o melhor é essa varanda que eu vou mostrar para vocês agora, que é simplesmente de frente para o mar, na Praia de Ponta Negra. Se a vista já vale a pena, posso garantir que o café da manhã com sabores regionais fazem a hospedagem ficar ainda melhor. Tem opções para todos, inclusive para pessoas com restrições a glúten e açúcar. Mas se você não tem nenhuma restrição, então aproveite para saborear todas essas gostosuras. A tapioca feita na hora é um sucesso, vale cada caloria, garanto. E nesse espaço as crianças podem brincar com total segurança. Tem essa área Kids, que funciona o dia inteiro, de 9 da manhã às 9 da noite. E as crianças, a partir de 4 anos, já podem ficar com a recreação. Aqui tem brinquedão, tem esse espaço aqui também, onde acontecem as oficinas manuais. Eles fazem oficinas de biscoito, de pizza, de várias atividades, oficinas de desenho. Tem essa parte aqui de games também. Os pais podem ficar despreocupados, porque o que não vai faltar aqui é diversão para as crianças. Uma das praias urbanas mais bonitas do Brasil é essa daqui, Ponta Negra. Bem aqui atrás de mim é possível avistar um dos principais cartões postais, que é o Morro do Careca. Como o mar tem avançado muito nos últimos anos, a prefeitura está fazendo uma obra de contenção. Por isso é possível ver várias retroescavadeiras por aqui, para poder inibir o avanço do mar e preservar os coqueiros que ainda tem na orla. A praia tem águas claras, areia bem amarela e é extensa. O mar calmo é perfeito para as crianças curtirem. Outra sugestão é o passeio cultural para conhecer a história da cidade. Quem montou nosso roteiro foi a Potiguar Turismo. E a nossa primeira parada é na Fortaleza dos Reis Magos, que é a construção mais antiga de Natal, de 1598. E aqui ao meu lado tem uma obra super importante, que é o Marco Quintista. Essa aqui é uma réplica de uma obra que foi dada pelos portugueses, chamada de Marco de Touros. 6 de janeiro é comemorado o Dia de Reis, por isso o nome Fortaleza dos Reis Magos. Nosso guia explica que esta é uma construção portuguesa, que já foi cenário de grandes combates. Possui meios de defesa para combater o acesso do inimigo. Na entrada temos três, onde o primeiro meio de defesa é o paredão baluarte. O baluarte no século XVI é impedido o uso do instrumento medieval Ariete, que é uma torre imensa de madeira que impulsionada derrubaria em grandes portões. Caso tenham acesso, ficam no vão, onde eles não teriam esse acesso imediato, por conta da continuação da parede, teriam que derrubar um segundo e um terceiro portão para ter acesso imediato dentro dela. Na tentativa do segundo, a abertura ao teto derrama água e óleo quente, uma forma de recepcionar o inimigo. Derrubado o segundo portão, ele teria o terceiro e acessaria o vão de recebimento, que é o corpo da guarda. É uma forma de contingente. Seriam soldados armados, prontos para a primeira ação em combate. A fortaleza fica no ponto mais alto da cidade, a dois quilômetros da costa. A finalidade era proteger o território brasileiro das investidas dos franceses. O detalhe é a sala possui meios de defesa estratégicos, como a altura da porta, que eu mostrei para vocês, mas o principal é essa parede aqui. Essa parede não parece, mas ela tem nove metros de altura por 14 metros de largura. Ela tem 14 metros e 20 centímetros de bloco de pedra. O que significa que nenhuma bola de canhão lançada de embarcação perfura essa parede. Se ela não perfura, ela não atinge os soldados ao dormir. Já essa abertura na lateral é uma seteira. Ela tem um formato em funil. Esse formato indica que o soldado armado dentro da sala tem a visão do portão de entrada e saída. Ele tem visão de combater o inimigo, mas o inimigo não tem a visão de combater. E aqui é a praça de artilharia maior, onde ficam os canhões de 800 quilos, que tinham um alcance de 800 metros. E esse local aqui onde eu estou era o Farol de Santos Reis, que foi construído pelos americanos na Segunda Guerra Mundial. Ali seguimos para outro ponto turístico importante. Agora a gente deu uma parada no centro da cidade. Bem aqui atrás de mim é a sede da Prefeitura de Natal. Aqui ao lado tem a Assembleia Legislativa. Ao fundo, o Museu Câmara Cascudo. Também passamos pela Catedral Metropolitana de Natal. À nossa direita, as famosas Dunas de Genipabu. Seguimos por 30 quilômetros até o litoral norte para almoçar na praia de Porto Mirim, antes de embarcar em Novas Aventuras. O restaurante tem uma vista linda de frente para o mar, com buffet livre que custa R$ 89,90 por pessoa. Funciona de domingo a domingo, das 10 da manhã às 4 da tarde. Tem uma estrutura completa com ducha, guarda-volume e até redes para quem quer relaxar depois da refeição. Conhecemos ainda um personagem especialista em castanhas. Alô Brasil e o mundo, galera aí que está ligado no SBT News. Quem fala aqui é a cultura potiguar. Doutor Castanha, diretamente da Vemba do Sol Natal, Estado RN, na Terra Potiguar. E é um prazer, uma honra em fazer um convite especial. Temos aqui a castanha de açaí. Temos também aqui com sabor de leite condensado. Na sequência, temos a castanha caramelizada com sabor de coco. Mas também, galera que está ligado no SBT News, vem com o doutor Castanha para conhecer a castanha. E a gente, essa castanha é a castanha mais procurada do Brasil. Da cultura potiguar, doutor Castanha, diretamente do Rio Grande do Norte para o Brasil e o mundo do SBT News. Porque SBT News não é desse não. É mel. O mar calmo e tranquilo é um convite para o descanso. Não é à toa que a praia de Porto Mirim é um dos principais lugares de veraneio em todo o litoral potiguar. Gente, a água aqui é simplesmente morna. A água está morna. Está muito gostosa. Vou ter que entrar. Se você ainda não me segue no Instagram, é só seguir arroba com o frio. Hora de passear de buggy pelas Dunas Douradas. O passeio custa R$ 440,00 para quatro pessoas e dura uma hora e meia. Mistura de emoção com adrenalina. E essa daqui é a Barra do Rio, que é o encontro do rio com o mar. E quando a maré está baixa aqui, o que prevalece é a água doce. E bem lá no fundo, do outro lado, é a praia mais famosa aqui de Natal, que é a Praia de Genipavu. Na sequência, fomos para a Lagoa de Pitangui, um lugar de águas doces perfeito para passar um dia agradável e descansar. A lagoa tem águas claras na parte mais rasa e a água mais escura na parte mais profunda. Fizemos todos os passeios mais radicais que você pode imaginar. E registramos tudinho com a nossa GoPro Hero 12, que é perfeita para esses momentos de aventura. A gastronomia potiguara é bastante rica e variada, com pratos locais, com sabor e tempero exclusivamente nordestino. Potiguar, para quem não sabe, é quem nasce no Rio Grande do Norte. A palavra indígena significa aquele que come camarão, o principal crustáceo que se encontra na região. Os restaurantes daqui possuem tanta variedade que fica até difícil escolher. Outro ponto turístico muito visitado no Rio Grande do Norte é o Centro de Cultura Espacial e Informações Turísticas. Esse daqui é o museu do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que fica entre Natal e Parnamirim. Aqui é possível conhecer um pouco mais sobre a história dos foguetes, mísseis e outros satélites lançados pela Força Aérea Brasileira. O espaço tem entrada gratuita e reúne em seu acervo peças originais e réplicas de foguetes e aviões. E agora vamos para Parnamirim conhecer um personagem que já está no Guinness Book, o Livro dos Recordes. E a aproximadamente 25 quilômetros de Natal fica o maior cajueiro do planeta, que é a maior árvore frutífera. Localizado na praia de Piragi do Norte, o cajueiro tem 135 anos e mantém o título de maior do planeta. Atualmente, ele recebe cerca de 300 mil visitantes por ano. Ele sofre de um processo genético chamado geotropismo positivo, que significa o crescimento em direção ao solo. Os galhos, quando tocam o solo, criam raízes secundárias, saem mais fortes, se multiplicando, repetindo esse processo. Por isso ele se expandiu tanto assim, já está com quase um hectare de tamanho. Ele está no Guinness desde 1994 até hoje, esse ano fazendo 30 anos. E mantém-se, ninguém nunca conseguiu tirar o título dele ainda. Esse daqui é o tronco principal do cajueiro. E para cá, ele tem os galhos que se expandem numa área de aproximadamente 9.200 metros quadrados. Tem até que abaixar aqui para poder passar. E o interessante é que a safra dele vai de novembro a janeiro e dá, em média, 15 mil frutos. Ó, e quem acha um caju aqui, é só pedir para o pessoal aqui para poder pegar, que eles retiram. E o cajueiro é tão grande que tem até um mirante. A gente sobe essas escadas aqui, ó, para ver o topo dele. Olha que lindo. Aqui dá para ter uma dimensão da extensão desse cajueiro, que é o maior do mundo. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.